Oi gente o que será o que será que eu fiz essa florzinha e essa casinha parece uma casinha deixa eu ajeitar aqui deixa eu ajeitar aqui olha só o que será que foi feito hein olha essa florzinha que belezinha aqui ó que gracinha foi feito com a não vou falar não vocês coloca aí nos comentários tá bom que será que é isso hein vou mostrar mais de perto que aí vai vocês já vão matar a charada olha se fosse eu não saberia não deixa tá mas vamos ver qual de vocês que acerta né vou esperar ter uns 20 comentário para depois eu falar quem acertou quem não acertou olha que legal gente é um desafio pra vocês em uma florzinha e uma casinha feito do que mesmo tá bom pois vocês ó deixa aí no comentário tá tem o dia inteiro fazer isso muito obrigada um beijo um abraço ficam com deus e comentem e aí e aí e aí e aí